Play na notícia falando agora a respeito de saúde. O Ministério da Saúde recomenda o seguinte, que doadores de sangue devem fazer a doação antes de tomar a vacina contra a Covid-19 e de outros imunizantes. Além disso, a instituição está incentivando a doação de forma abundante, gente, já que muitas pessoas podem precisar do recurso. Gabriela Arantes tem mais informações. Olá, Camila, boa tarde a todos que estão acompanhando aí o Play Agora. É isso mesmo, o doador que receber a vacina contra a Covid-19 não vai poder doar sangue durante um período de tempo que vai variar a cada medicamento. A diretora do MT Hemocentro falou com a nossa equipe e explicou como funciona. As orientações que a nota técnica número 12 de 2021 da Anvisa nos dão é que existe um período período de inaptidão como para toda e qualquer vacina. O período de inaptidão para a doação de sangue, no caso da Coronavac, a vacina que é produzida pelo Butantan, é de 48 horas. Ou seja, a pessoa fez a vacinação, tem que aguardar 48 horas para poder fazer a doação de sangue. No caso da AstraZeneca, Oxford, da Fiocruz, são sete dias após fazer a vacina. Lembrando que as doações de sangue aqui no MT Hemocentro podem ser feitas por agendamento no número 3623 0044. E eu fico por aqui. Até mais!